Olá pessoal, agora são aproximadamente 10h36 da noite, então para você que vai assistir agora boa noite, você que está assistindo pela manhã bom dia e você que vai assistir a tarde, uma boa tarde para vocês. Eu sou Silvana Caldeira, líder e empreendedora do grupo Estrela de Israel e quero fazer o abrindo caixas, caixas com vocês, tá? Tapoé, misturando aqui gente, mix lá, que chegou também hoje e vai tudo com uma caixa só, semana 42, semana 43, semana 44, é as tapoé que está aqui nessa mesa, tá bom? Antes de começar quero mandar um beijão para a hashtag Amigas Tapoé, nosso grupo de Whatsapp, todas as meninas tem canal aqui no Youtube e vou deixar linkado aqui na descrição, aqui embaixo, o canal de cada uma, você que não conhece, é só entrar e vai lá, se inscreva no canal das meninas, deixe um comentário, deixe o seu like, isso é muito importante para que cada vídeo nosso venha a ser recomendado para outras pessoas. Então gente, vamos lá, tá misturado, tá? Eu vou pegar tudo misturado porque eu não sei mais qual semana que é de qual, eu acho que primeiro chegou o lado de cá, depois chegou o lado de cá e depois chegou aqui no meio, mas tudo bem, eu vou fazer tudo misturado. Eu tive venda de três, não gente, isso aqui eu peguei a pronta entrega, ó, três Eco Tamper de dois litros, olha aqui que linda, com glitter, biquinho flip top, biquinho flip top, tem com essa pegada aqui, né, para ser melhor você servir, então eu peguei três dessas, ó, aqui tem duas, deixa eu botar para cá, né, para ver se está funcionando certinho. A terceira está aqui, a terceira está aqui, três Eco Tamper. Gente, eu achei muito lindinho, essa aqui chegou agora nessa semana 44, ó, eu achei muito lindinho esse potinho aqui, gente, meu Deus, eu acho que ele tem 110ml, eu tenho lá que veio azulzinho com a tampa amarela, agora eu peguei esse daqui para mim, eu achei muito lindo também, ó, esse kit de basic line, ó, e vem essa pequenininha aqui porque xixinha que eu amei e vou ficar para mim também, gente, olha que linda, olha aqui, essa aqui é com divisórias. Deixa eu botar aqui, separar, eu não tenho muito espaço, gente, ó, misturando, eu peguei três batons da Nutrimagics, tá aqui, vamos ver se diz, Beauty Bia, Beauty, é, RPL e Grace Carla, tá, ó, os três batons que estão aqui. E eu peguei um gloss nessa última semana agora 44, chegou hoje essa caixa, e daí não sei dizer a cor, mas é esse daqui, gente, é o roxinho, ó, é o roxinho, esse é um gloss. E veio esse desodorante corporal spray da osso, ó, tá aqui, isso foi o que veio de Nutrimagics. Olha que lindo, gente, esse potinho da Marvel, olha aqui que lindo, fumei com preto, amei. E olha que lindo esse aqui, gente, olha que lindo esse daqui também que eu peguei para mim, todos os dois são meus, eu faço coleção dessas miniaturas, então são meus. Eu acho que isso aqui veio num kit pronto, gente, que é uma caçulinha, né, ó, de 400ml, não diz aqui embaixo, vamos ver se diz aqui, 400ml ali na lotinha cá dentro, gente, ó, linda nesse amarelo aqui queimado, né, lindo demais. Veio também essa daqui na caixa de hoje, ó, com a tampinha amarela, veio essa, não sei se é encomenda ou se não, tô mais perdida que a série Bagdá. É, veio esse abridor de latas, esse corredor de latas aqui, ó, acho que era um pedido pronto também. Gente, eu fiquei assustada quando chegou hoje essas colherzinhas aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês que eu nem abri ainda, eu fiquei assustada porque eu pensei que vinha de duas em duas, olha aqui, vem de quatro em quatro, né, ó, eu peguei uma, duas, deixa eu botar aqui, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, com essa daqui, gente, dez vezes quatro dá quarenta, é isso, né, dez vezes quatro dá quarenta, né, tô? Gente, eu tô com quarenta colherzinhas dessas, olha aqui, eu pensei que vinha duas, de duas em duas, veio de quatro em quatro, então eu vou pegar quatro aqui pra casa, né, e vou ficar com trinta e seis para vender. Mas eu amei, mas eu amei essas colherzinhas aqui, tá, gente, eu amei, eu tenho já duas que veio nas xícaras, né, nas canetas, e eu amei, neto, eu preciso de ti, filho, não, neto, eu vou precisar de ti, meu filho já correu, o outro já veio socorrer. Eu acho que essa daqui é da semana quarenta e dois, ó, veio esse potinho aqui, tá gravando aqui, ó, veio esse potinho aqui do modular, esse aqui é de duzentas ml, tá, eu peguei dois desse daqui, ó, de quatrocentos e cinquenta, será? Do quatrocentos e quarenta ml, ó, quatrocentos e quarenta, eu peguei dois desse daqui, meu Deus, eu tô fazendo uma armadilha, gente, vocês nem imaginam, não encostei o banco, pode cair tudo ali. Ó, gente, da semana quarenta e dois também eu peguei essas tigelinhas murano, duzentas ml, eu peguei quatro pecinhas delas, ó, quatro pecinhas, tá, todas aqui, ó, Esse amarelo queimado, que tá lindo, né, gente? Ai, Gui, vai ter que vir pra tirar essas coisas de cá, vai cair tudo. Meu Deus, tá uma coisa miúda aqui, gente, que eu peguei e botei aqui, que tá tudo pra cair. Vamos lá. Apareceu, gente, no site de pedidos, esses copos, que é o copo Clier, quatrocentas ml natural. Eu tenho quatro copos desses e, aparecia, eu consegui pegar mais dois copos. Então, esses copos aqui, eu vou ficar pra mim. Deixa eu tirar aqui o papelzinho. Olha que lindo, gente, que lindo, lindo demais. E eu vou ficar, porque eu tinha só quatro, agora eu fico com seis, seis copos desses. Eu acho que esses daqui, veio no período pronto, eu acho que um e o outro eu comprei, eu não sei, porque eu gostei da cor, ó. Dois quick shake, quinhentas ml, vem cravados, né, a medição na peça, vem cravadinho, quinhentas ml, vem com a hélice. Esse aqui você faz chimia, é, uma vitamina, gente, qualquer coisa. Você bate ovos aqui pra fazer, né, omeletes e tudo. Tem que ter beiradinho. Esse é o quick shake da Tapoe. Chegou hoje essa caixa aqui, gente. Essa caixa aqui que chegou hoje, ó, veio também, ó. Café solúvel, tomate e café solúvel da bistrô. Linha P&B e linha bistrô, gente, ó. Vem, então, essas três caixinhas aqui, ó. Hoje na caixa. Veio também, ó, esse guarda-suco de um litro. É isso, Silvana? É de um litro assim, gente. Guarda-suco de um litro. Eu tenho, gente, o meu é de suco, mas tá com iogurte dentro da geladeira, que é do meu menino. E eu boto, né, um litro de iogurte aqui dentro desse guarda-suco pra ele. Não pega bactéria, não pega nada, né, fica super bem protegido. Hum, acho que essa aqui não foi dessa caixa de hoje. Vamos lá. Eu tive pedido, eu acho, gente, desse saleiro aqui, ó. Eu tenho que ver quem é. Como vocês estão vendo, eu tô com três caixas. Não tinha ânimo pra fazer esses abrindo caixas. Meu celular não tava cabendo nada. Eu tive que excluir o Telegram. Tive que excluir aplicativos. Pra mim tá fazendo esse vídeo agora. Então, veio esse saleiro. Ai, gente, eu mostrei três, né, ó. Mas aqui, na outra semana, tinha vindo mais do liso, ó. Do liso de dois litros daquela com glitter, tá, ó. Eu não tinha visto ali. Desculpa. Então, na verdade, foram cinco garrafas dessas, né, cinco ex. Eu tive venda de um prato outdoor. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, prato outdoor. Ó, a pessoa pediu só um, né, então tá aqui. Aqui tem duas eco-tumper, a laranjada e a verde, ó. Lindas, 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 lindas. E quer ver só? A gente tem que pegar as outras que tá ali pra mostrar pra vocês. Tá gravando, Gui? Eu preciso pegar essas eco-tumperes aí, Gui, ó. Calma aí, vou puxar tudo aqui, ó. Cuidado aí, ó. Olha que linda que chegou, gente. Olha que coisa linda. Chegou duas verdes, ó. Chegou duas verdinhas lindas, 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 lindas. Amei. Chegou duas dessa cor aqui, ó. Que tá linda também, eu amei. E chegou uma dessa, gente, ó. E vamos olhar, ó. É diferente, ó. A tampinha é mais escura, a outra é mais clarinha. Essa aqui é mais clarinha, essa aqui é mais escura, tá, ó. Então, chegou essas eco de 500ml, biquinho flip top, com cordinha. Chegou tudo hoje, gente. Essas cores novas aqui. Então, agora eu tô com bastante eco. Eu tenho que mandar pras minhas clientes que elas querem ver eco. Tem uma cliente minha que ia comprar cinco, eu acho. Tem que mandar as cores que eu tenho. Eu peguei esse daqui, que é pra modular tipo arroz, né. Essas coisas, ó. Vem três e a tampinha eu peguei. E tal, é assim, ó, modular, acho que é o nome, nem sei como é o nome disso, gente. Eu peguei. Deixa eu botar aqui em cima do tráfico, eu já mostrei. Vamos ver. Agora eu vou tirar um pouco de cá pra poder começar a mostrar, apoiar coisa aqui. Deixa eu pegar esse jeitôzinho. Ó, gente, chegou nessa caixa cá, que eu não sei mais qual é a semana, chegou quatro jeitôzinhos, tá, ó. Dois lilás, um amarelo e um bordô. Deixa eu botar aqui o prato. Também eu peguei um kit, ó, nessa semana, de café, açúcar e sal, da linha Bistrô, tá, ó. Nessa semana aqui da caixa. Eu peguei, isso aqui foi venda também, é, do Ezequiel, da Sara. Farinha de rosca, daquele kit, né, gente, que vocês conhecem. Esse foi um brinde semanal. Vai caber, esse aqui eu tenho que botar em cima. Senão não vai caber. Gente, que lindo, né, o porta-sabão que a gente, né, ó, conquistou umas semanas. E o porta-detergente, né, organizador de pia, ó. Lindo, maravilhoso, gente. Sabão em pó e azulejos, né, ó. Lindo, maravilhoso. Eu tive venda, gente, dessa peça aqui, ó. Eu esqueci o nome da peça. Aloha. Tigela Aloha, 4 litros, ó. Tive venda. Ai, ai, ai. Aqui eu tenho mais três jeitosinho lilás, tá, ó. Mais três jeitosinho lilás. E aqui eu tenho quatro amarelo. Então, na verdade, gente, foi cinco amarelo. Deixa eu ver aqui. Cinco amarelo. Cinco roxinho. E vamos ver quantos desse outro. E cinco desse daqui. Ó. E cinco desse. Foi cinco de cada, tá, ó. Cinco de cada desse jeitosinho. Então, veio cinco, dez, quinze jeitosinho. Eu tive venda de duas tampinhas da caixa 1.7. Eu tive venda dessa Basic Lime 5 litros, rosa com branco, gente. Deixa eu botar pra cá. Aqui, gente, ó. É mais um brinde semanal, eu acho. Veio essa daqui de 1.8. E essa daqui é 1.6. Silvana, como é que eu vou me dessas peças? Travessa mágica. 1.8 e 1.6. Tá, pessoal? 1.8 e 1.6. Travessa mágica. Deixa eu botar pra lá que eu já mostrei. Opa, quase que ganhou tudo. Aqui tem mais um brinde semanal de uma semana. Eu peguei, gente, ó. Tá aqui, tá lacradinho. Eu vou mostrar o que tá aberto, ó. Cada semana veio um desse, tá? Então, eu peguei três pequezinhos desse daqui, ó. Tá, ó. De micro-ondas, tá, ó. A de um litro. A de dois litros. E a de três litros, tá, pessoal? Veio, então, três de cada, ó. Aqui tem dois. Gui, eu preciso passar essas peças pra cada mim. Essa daqui, ó. É, empurra, vai. Pega essa, bota aí, ó. Pega essa, bota aí. Gente, ó. Uma semana veio a caixa sal, a caixa açúcar, a caixa café e a caixa leite em pó. Ó, esse kit aqui vai lá pra Itajaí, gente. Não foi ainda, mas vai pra Itajaí. Aquele ali é venda. Deixa eu pegar aqui, que eu disse que tinha três, né, ó. Aqui tem mais um, então, ó. Então, foi três kits desse daqui. Um por semana, tá, pessoal? Ó, daí eu peguei, ó. Mais dois kitzinhos desse de café, açúcar e sal, ó. Mais dois. Café, açúcar e sal. Não posso nem me mexer, gente. Ó. Dois pequezinhos, né? Deixa eu botar pra baixo pra não aparecer. E aqui tá o brinde semanal dessa última semana que chegou hoje, ó. Ó, a Toque Mágico 550ml e a Toque Mágico 4.3 litros azul. Então, eu fiquei com... Como é três semanas, né, gente? Veja aqui. Como é três semanas, eu fiquei com três dessa de 550ml, ó. E na minha caixa veio duas caixinhas de Eco Tamper. Chegou a vitrine 13, que tá acabando já a 12, né? Tá acabando, acho que é a última semana da 12. E olha que lindo aqui atrás o funil amarelo, gente. Eu não tenho, vou pegar o funil amarelo. Agora eu vou mostrar pra vocês as peças que chegou da Mixlar, tá? Tudo junto no vídeo só pra eu não fazer vídeo. Vamos lá. Ó, eu estive vendo aí, eu não abri, gente, ó. Do fuê, a colher de arroz, uma escumadeira, uma espátula, um pegador de macarrão. Isso aqui é uma espátula, né, gente, ó. E a concha. Isso aqui foi tudo pra uma pessoa. Esse escorredor de arroz aqui, ó, de inox. E essa panela aqui, ó, para fritura, é da Elisângela, ó. Ela pegou essa panela, já vem com negócio de fritura, ó. Tá tudo aqui, tá vendo? E ela comprou, então, essas duas peças. E ela já fez compras pro mês de dezembro. Gente, é pra uma cliente que eu peguei, que ela pediu pra agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ela fez compras pra esses dias, pra esses meses todos. Então, cada vez ela pegou um pouquinho, né? Eu peguei pra mim e pro meu filho, gente, ó, esse ralador aqui de mão, ó. Eu peguei dois, ó, um pra mim e um pro meu filho. Amei! E eu tenho certeza se eu pegar e botar ali na tapoia, acho que eu vendo, porque é uma coisinha que todo mundo usa, né? Vamos lá. Essa peça aqui, gente, ó, eu ganhei de brinde, tá, ó, da Mixlar. Eu ganhei de brinde uma manta de casal, de dois metros por um e oitenta. Gente, pelo que eu tô vendo, excluiu os obrigativos, tá dando conta de filmar, olha aí, ó. Meu Deus, você caiu aqui do trabalho. Gente, eu pedi, ó, essa toca aqui, ó, toca do chefe. Eu peguei pro meu marido, amei, tá, tamanho único. Peguei também, ó, o avental do superchefe, ó. Ó, o avental, ó, bem grande. Material bom, tá, pano bom. Eu amei. Então, eu peguei isso aqui pro maridão, que faz aniversário. E como, gente, é Natal, a Mixlar mandou um presentinho pra mim, ó. Veio com essa cartinha, que diz assim, ó. Então, é Natal, celebre a vida, brinde as conquistas e se cubra de esperança. Feliz Natal e um próspero ano novo, Mixlar. Daí, a Mixlar me mandou, ó, um trilho de Papai Noel, gente, olha aqui. Um trilho, ó, de Papai Noel. Eu amei. Eu amei, gente. Amei mesmo, gostei. E eu tive venda, ó, de um kitzinho de pano. Olha só que lindo. Vem este. Vem este. Cabeça pra baixo. Tá pegando bem? E vem este. Este aqui foi venda. Eu tive venda, gente, de dois... Este daqui, que é pra peso na porta, ó. Dois. Que ainda diz assim, ó. Deus é bom o tempo todo. Ó. Pra fazer peso na porta. Só não vem o peso, né? Vem... Vem isso e vem o saquinho dentro pra você botar o peso. Gente, ó, eu tive venda. Tá tão embalado que eu nem vou abrir. Este daqui, gente, é dois tapetes, 60 por 42. É do consórcio, gente. Esta peça é do consórcio. E é da Cris. Aqueles dois pesos também é da Cris. Do consórcio. E aqui é uma passadeira também, que ela encomendou, ó. Uma passadeira, ó. Ela gostou desse. Esta passadeira aqui, ela tem 1,25 por 42. Bom, gente. Espero que você tenha gostado. Tudo misturado, né? Tapo é três semanas. A 42, a 43 e a 44. E mix lá. Um vídeo só, porque, né, eu deixei muitos acumulados pra eu fazer esse vídeo. E amanhã quero tirar tudo dessa mesa. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like. Deixe também um comentário pra mim construtivo, tá bom? Se não gostou, não precisa deixar nada, nem like, nada. Um super beijo. Fiquem com Deus. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Ative o sininho pra receber todas as notificações, tá bom? Um super beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo Abrindo Caixas. Se assim Deus nos permitir. Beijos, pessoal. Tchau, tchau.